Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a diferença do periquito australiano, qual é macho e qual é fêmea, tá bom? Então aqui a gente tem o quito e a quita, tá? Então o machinho ele tem aqui o narizinho mais roxinho, mais azulado, tá? Todos eles, o machinho tem o narizinho mais azuladinho e a feminha tem assim mais clarinho, tá vendo? Um rosezinho, mais puxado assim pro mais clarinho, tá vendo? O machinho fica roxinho e azulado, então essa é a diferença que você vai ver no seu periquito australiano quando você for comprar, tá? Então vocês fiquem espertos nisso, que é isso que diz se é macho ou fêmea, tá? Então, boa noite gente, fica com Deus, um abraço aí do quito e da quita.